Atenção! Se você quer pesquisar se você tem valores a receber no Banco Central, cuidado com os golpes! As pessoas estão aplicando muitos golpes e você pode ser uma vítima. Presta atenção nesse vídeo, assiste até o final pra você não cair nesse golpe e conferir o jeito certo de ver se você tem saldo lá no Banco Central pra receber. Galera, antes do vídeo começar, tem algumas informações aqui pra passar pra vocês. Primeiro, pedir desculpa por causa do áudio. Tive um problema com o meu microfone, a minha placa de áudio queimou, então não tô podendo utilizar o BM800 porque ele tá dando interferência quando eu conecto direto na placa de áudio do computador. E eu tenho que comprar uma placa nova, mas só vou conseguir isso com a sua ajuda se inscrevendo no canal e deixando aquele like, tá bom? Segunda informação, tem um link na descrição das maquininhas Tom. São as maquininhas que tem as menores taxas do Brasil. Então se você trabalha com venda de qualquer tipo de produto, e não precisa ser de CNPJ, pode ser CPF também, tá bom? Se você vende iogurte, sorvete, bolo no pote, meia, sapato, qualquer coisa, você precisa dar mais comodidade pros seus clientes estarem efetuando os pagamentos. E a maquininha Tom é a melhor opção do mercado pra você hoje. Por isso que eu tô recomendando, tá bom? Link na descrição, você vai ter 5% de desconto na sua compra. Escolha qualquer uma. A Tom tem 4 planos pra te oferecer. E no final desse vídeo, vou deixar um vídeo mais completo, curto e completo, pra você entender como funciona a maquininha Tom, tá bom? E você comprando o Atom, você vai estar me ajudando demais. E por último, os últimos dois vídeos que eu postei aqui no canal tiveram um ótimo recebimento de público. Muito obrigado a vocês que assistiram os vídeos sobre a ferramenta pra deixar de seguir. E sobre o encerramento da conta Neon, né? Mei Neon Fácil. E, cara, muito obrigado. Se esse vídeo tiver a mesma repercussão, eu vou dar total foco aqui pra esse canal, beleza? Então, por favor, me ajuda e assiste esse vídeo até o final. E recomenda pra mais pessoas não caírem no golpe aí dos valores a receber. Vamos pro vídeo. Bom, pessoal. Já aqui na tela do computador, vou mostrar pra vocês aqui, ó. O vídeo sobre como cancelar a conta Neon. Tevei 2.500 visualizações, cara, em um mês. E da extensão, pra deixar de seguir no Instagram, teve 2.100 visualizações. Cara, muito obrigado que esse vídeo pegue mais visualizações também. Mas sobre aí os golpes que estão acontecendo, das pessoas que querem verificar se tem valores a receber. Tem muitos links rodando no WhatsApp, que são phishing. O que é um phishing, OPJ? Phishing vem do inglês pescar. São sites fakes, que eles mandam pras pessoas dizendo ser, tipo, uma loja, um valores a receber, um auxílio Brasil, né? Um cadastro do auxílio Brasil. E as pessoas vão lá, se cadastram, colocam seus dados. E aí os golpistas usam esses dados para praticar crimes ou praticar fraudes. Que é se passar por aquela pessoa e etc, né? E aí eu vi em vários grupos, né? Rodando esses links e etc. E eu vou mostrar pra você como identificar um link fake pra você não cair nesses spams, tá bom? Por exemplo, eu fiz uma pesquisa no Google e tem alguns sites noticiando sobre esses golpes dos valores a receber. E eu quero mostrar aqui pra vocês esse site aqui, que é acidadeon.com, mostrando um golpe. Olha só, golpistas usam site falso do valores a receber, caso aconteça em São Carlos. Banco Central já orientou sobre os golpes que estão sendo aplicados via WhatsApp. E eu quero mostrar algo pra vocês aqui, que são os links que eles enviam. Tá vendo como que é o link que eles mandam? Gente, tá aqui valores a receber, arroba aux1.ru Se você vê um site que tem esse .ru, vaza fora porque é golpe. Esse .ru significa Rússia, entendeu? É um domínio da Rússia. E você sabe que a maioria dos hackers, dos fraudadores da internet, são russos. Então, se você vê um site .ru, vaza fora, não clica no link. E outra, sites do governo federal sempre vão ser .gov.br. Esse arroba não existe no meio de um domínio oficial do governo. Valores a receber, arroba. Arroba só existe em e-mail. Se você viu um arroba no meio de um link de site, não clique, vaza fora, denuncie, faça alguma coisa assim. Mas não clique nesse link, porque ele vai tentar roubar seus dados. E vocês podem ver aqui que os fraudadores até fraudam bem fraudado. Porque eles colocam até o nome aqui do registrato, que é onde a gente vai fazer essa pesquisa. O site oficial onde você vai pesquisar se tem valores a receber ou não. Então, dá pra gente dizer o seguinte, que não necessariamente são russos, mas são brasileiros que usam domínios russos pra jogar a culpa pra eles lá, né? Do mesmo jeito que aconteceu com o Auxílio Emergencial. Do mesmo jeito que aconteceu com o Auxílio Brasil. Se eu não me engano, eu fiz alguns vídeos sobre esse tipo de golpes, tá bom? O vídeo tá aqui no canal, vou até deixar aí no card pra você assistir. Se você quiser assistir, claro, também lá eu mostrei algumas formas de você se defender, né? Não cair nesses golpes. E talvez eu até esqueça de falar alguns desses métodos aqui, mas vai lá e assiste pra você não cair nesses tipos de golpes, tá bom? Outra dica interessante é você utilizar a ferramenta Analisador de Links do site Psafe.com. É só você colar o link que você tem alguma dúvida naquele espaço, clicar em Analisar. E ele vai mostrar pra você, né? Ele vai fazer uma leitura do destino do link e vai mostrar pra você se ele é perigoso ou não. Além de te dar algumas dicas pra você não cair nesse tipo de golpe. Ah, PJ, mas então como é que eu faço pra não cair nesses golpes? Como é que eu faço pra saber aonde é que eu vou clicar pra ir direto pro site dos valores a receber? Bom, você vai clicar aqui no link que tá na descrição, que eu vou deixar o link pra você vir direto pra página do governo federal. Como eu disse pra você aqui em cima, olha só. BCB.gov.br. Gente, site oficial do governo, link oficial do governo, seja Auxílio Brasil, seja Valores a Receber, sempre vai ter o .gov.br, porque tem a ver com o governo. Se o cara tá levando você pro blog dele, falando Vem aqui no meu blog pra você receber o seu dinheiro, não vai. Vai no site oficial. Nem precisa você ir no Google pesquisar. Eu vou deixar o link aí na descrição pra você clicar e ir direto pra cá. PJ, eu não sei como é que faz o esquema aqui pra ver os valores a receber. Como é que faz? Bom, pessoal, você clicou no link, você veio pra essa página. Tá vendo esse botãozão aqui? Sistema de Valores a Receber? Você clica nele. Aí aqui tem a opção, tipo de documento, CPF ou CNPJ. Se você escolher o CPF, você vai digitar o CPF aqui e a data de nascimento aqui embaixo. Se você escolher o CNPJ, a mesma coisa. Vai colocar o CNPJ aqui e a data de abertura da empresa mais aqui abaixo. Eu vou fazer uma pesquisa aqui no meu nome mesmo, tá bom? Vou esconder os documentos pra os fraudadores não pegarem. E aí eu vou mostrar pra vocês como que aparece. Bom, fiz a consulta. Os detalhes aí vão estar fechados, né? Vão estar tapados. Mas aqui já vai dar pra você ver. Não foram encontrados valores a receber para os dados informados. Quer dizer que eu não tenho. Se aparecer isso pra você é porque você também não tem. E aí é só você fechar a página e pronto. Você não precisa fazer mais nada porque você não tem valores a receber, beleza? Mas então, pessoal, esse é o método. Essa é a regra. É só você entrar no site pelo link que tá na descrição mais uma vez pra você não esquecer. Você vai digitar o seu CPF ou o seu CNPJ. A sua data de nascimento ou a data de abertura da empresa. Vai pesquisar. Vai verificar se tem ou não, tá bom? Lá no site também, você rolando a página um pouquinho mais pra baixo, vai ter lá um tutorial, um passo a passo. Do lado, assim, vai ter vídeos pra você assistir ensinando como fazer. Então, não tem erro, tá bom? Só não clique em link que você não conhece. Você viu que tá lá .ru ou que tem um arroba no meio do domínio? Não clica porque é phishing, é site fake, tá bom? Eles fazem isso só pra roubar os seus dados e se passarem por você, fraudarem e etc, mano. Então, essa é a minha dica de hoje. Se você gostou dessa dica, já sabe, né? Se inscreve no canal, recomenda pra mais amigos, deixa o like no vídeo e comenta aí se você já caiu em algum golpe. E também comenta se você tá gostando dessas dicas que eu estou trazendo aqui na PJTV pra você, tá bom? Se você mandar um salve, deixar um salve aí nos comentários, eu vou mandar um salve pra você no próximo vídeo, promessa. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece de comprar sua maquininha Tom pelo link que tá na descrição. E até a próxima e fui. Galera, coisa rápida. Antes da gente continuar, eu quero apresentar pra vocês as maquininhas Tom. Tom, se você tem um comércio, se você vende produtos aí autonomamente, né? As maquininhas Tom tem as menores taxas do Brasil, tá bom? Atualmente. Com certeza você vai gostar. E clicando no link que tá na descrição, você vai ter 5% de desconto, beleza? O cupom já tá aplicado, é só você entrar no link, escolher a maquininha que você quer, escolher o plano que você quer, porque a Tom oferece pra você 4 planos, beleza? E aqui ele já mostra pra você, ó. Ultratom tem as melhores taxas pra você. O Gigaton tem as melhores taxas pra quem vende mais no parcelado. O Megaton pra quem vende muito à vista. E o Tom básico tem as maquininhas com os menores preços. Você pode escolher um plano aqui, por exemplo, o Ultratom. Vira aqui pra baixo, conferir os preços. Ah, quero conhecer o Gigaton. Clica aqui, venho pra baixo, confira os preços. Aí o Megaton, clica aqui, venho pra baixo, confira os preços. E aqui o Tom básico também muda os preços aqui, beleza? Se você quer uma maquinha mais em conta, recomendo o Tom básico. Mas se você quer taxas lá embaixo, recomendo o Ultratom. Fechado? Então tamo junto, pessoal. Confere aí as maquininhas Tom, as maquininhas que mais crescem, né? Que mais vendem no Brasil. Com as menores taxas, com certeza. E eu recomendo muito. Olha que cartão bonito, gente. Olha esse aplicativo, que maravilha. Vem pro Tom você também. Tô te esperando. Valeu. Música Legenda Adriana Zanotto